E salve 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 né todos aí do meu canal aí nirvana tag né minha galera muita gente tava perguntando aí né se eu tinha parado aí de gravar pk xd não parei não minha galera só tava esperando aí ver algumas novidades né vamos tá entrando aqui para gente ver se tem alguma novidade vamos esperar carregar aqui uma das novidades eu acho que as armaduras né os pets aí eu já fiz vídeo mostrando você pode agora ter um pet aí né a gente pega ele no colo leva para onde você quiser né coloca os acessórios nele é muito sopizeira aí os pets vamos tirar aqui o som né minha galera para não dar zebra já tive 14 curtidas aí na minha casinha ó agora o junho tá com com a parada aqui minha galera o que é isso aqui no junho eu tô entendendo junho agora tá com nível essa parada aqui quando você clica nele minha galera você pode pegar ele no colo tá vendo o junho tá com essa parada aí ó não sei o que que é isso aí que botaram no junho que você pode andar com ele para onde quiser minha galera ó pode pular aqui ó dá uma corrida aqui com junho olha tem uma casa aqui topzera hein minha galera eu nunca dou sorte entrar no mapa aí que tem umas casas assim ó essa casa aí tá na loja casa da árvore top a gente vai ali tirar um dia naquela casa hein vamos ver quantas curtida tem aqui ó olha 117 curtida tem duas pessoas dentro da casa né que visitou minha galera a gente vai subir também deixa eu botar o junho aqui no chão deixa eu dar carinho aqui no junho será que aquela parada é carinho hein galera deixa eu ver não tá aumentando não tô dando carinho aqui no junho e quem quiser me adicionar e me adiciona aí minha galera muita gente tá me perguntando aí qual é o meu meu nome aí no jogo né é de gusti só que as novidades aqui aparece dos YouTube aí que grava o YouTube aí tá começando gravar aí ó que topzera essa menina aqui tá gravando também ó show de bola né é bom que ele abre olha aqui uma sessão aí para os YouTube aí ó que são topzera aqui falando da nova inauguração do Pet Shopping minha galera o Pet Shopping inaugurou finalmente o dia chegou só vai conferir as novidades olha deixa eu ver aqui mais pets chegaram no mundo do PKXD eles podem ser comum em comum ou raros confira a chance de consegui-los consegui-los no pet Shopping olha chegou mais animalzinho chegou um novo pet pode né acho que é assim que se fala né minha galera é com pet pode super você tem uma chance de adotar um pet em comum XP a essa aqui acho que é o XP será ai para ele crescer a minha galera eu acho que é isso né os pets agora ganha experiência quando jogam minigame com você olha vá lá e joga os minigame para evoluir o seu pet melhoria e correção de bugs 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 e aí e aí o que achou faça uma avaliação para nos ajudar ajudar e continuar melhorando depois eu vou lá em avaliar agora onde será que tem esse minigame minha galera vamos caçar o minigame vamos receber aqui ó 500 né tô ajuntando aí para pegar outro pet que eu peguei minha galera igual né e vamos lá ver essa loja nova aí olha que gracinha minha galera eu tenho outros também vou mostrar aqui para vocês aqui ó clica aqui na patinha só que eu ganhei dois igual minha galera aqui ó minha galera olha aqui você pode trocar o nome ó ele faz aniversário em fevereiro aí o meu tá agradecendo até logo eu segurando com esse meкоço um abraço e eu não peço na minha né você tá impressionante agora ele então essa peça sei porque eu entendi tudo para minha 漂 … tranquilidade seen 받고 custa …val Bright tá como seu princípio um nicho compatível viu assim evaluada eu aguço movendo os meus né mas eu não tenho certeza que tem alguma coisa surpresa né e eu tenho esse exemplo de Que você pode usar nele Chapéu, essas paradas Eu não quero gastar dinheiro não Quero juntar Pra comprar mais pets né Olha que gracinha Aí aqui você pode mudar Só que eu ganhei dois porquinhos igual Fiquei chateadão Não era pra repetir os porquinhos Olha quanta gente pode ter agora Um monte Minha galera Nossa senhora Quem sabe eu não preencho isso tudo aí né Minha coleção aí de pets É o que eu mais gosto Agora vamos conhecer essa casa aqui minha galera Vamos lá Depois eu conheço essa casa aí minha galera Vamos lá Vamos lá Depois tem outra casa ali da Lala Eu acho engraçado que ele bota aqueles números né O meu nome não tem número não Mostra aqui meu nome pra vocês Se quer me adicionar aí Aqui é minha casa Esse negócio vermelho aí é a sua localização Onde você tiver você vai Olha lá Meu nome é esse aí De guste Quem quiser me adicionar E esse aqui minha galera Pra quem não sabe Quando você vê esses robôzinhos aí É os pets aí que tá sendo feito Aí depois a pessoa vem aí e clica Quando você compra lá Automaticamente já vem esse negocinho aí Pra frente da sua casa Aí quando ele tá pronto Fica essa bolinha e você clica O petinho nasce Show de bola né Tem outra casa lá também Topzeira Que muita gente pergunta se as casas são tudo igual São diferentes minha galera A minha eu personalizei Eu já ensinei como você tá personalizando ela Tá vendo Botei essas personalizações aí Aí aqui tá o Thiago Olha o do Thiago Que gracinha Tá todo mundo aí com pet Aí você visita a pessoa Você dá um like Quando você entra na casa Aqui também já botou outro pet pra fazer As casas elas são coloridas Assim porque a pessoa muda a cor Quando você entra vai ficar nessa cor aqui Tá vendo Fica nessa cor aí Aí você tem que personalizar ela Olha essa aqui Olha como personalizou Ficou top Essa aqui do Gael Olha do Gael Que topzeira minha galera Aí eu vou mudar um like aqui Vai ficar 48 Tá vendo Se tiver alguma pessoa dentro da casa Mostra ali naquele zero Vamos entrar aqui Quando não dá pra você entrar É porque a pessoa tá Nossa Botou os móveis aqui Tudo garradão Minha galera Aqui você pode interagir Você clicando aqui Não sei se vai dar Porque ele botou tudo garradão Nossa senhora Acho que ele tá Deve tá fazendo mudança Né minha galera Com certeza Ele tá Nossa Que isso aqui Será que é ele Ih é ele Minha galera É ele Que susto Eu acho que ele tá Eu acho que ele tá Consertando a casa Cara Ele botou os móveis Tudo aqui Garrado Onde não dá pra fazer nada Acho que ele tá editando A casinha dele Minha galera Vou meter o pé daqui Vou meter o pé Olha que ele tá Que ele tá ajeitando Eu acho que é o dono da casa Deixa eu ver É ele mesmo O Gael Ih eu tô com o hambúrguer Aqui na mão Que eu devo ter pegado lá Deixa eu ver É ele mesmo Tem duas pessoas lá dentro Deixa eu comer meu hambúrguer Aqui Tem essa parada aqui Aquele botão A piscina aqui Que você pode Pular dentro Interagir aí Tá vendo As casas diferentes Aí você pode mudar Sua casa Essas daqui Também é comprado Tudo aqui Você compra Essa dali Também é top Vamos dar uma curtida Aqui né Essa aqui Também é top Só curtir Na mãozinha Aí você Que der pra entrar Essa cor aí Essa cor é nova Deve tá na loja Essa cor prata aí Deve tá uma nota Ó essa aqui Que gracinha Amiga Aí lá pra trás As pessoas montam Botou esse negócio Aqui de confete Ó que top Fez tipo um parkour Aqui ó Muito top Eles arrumam As casas Tudo bonitona Depois eu vou mostrar Com calma Pra vocês As casas Só tô aqui Já botou Outra coisinha De bolinha Agora tem essa casa Aqui ó Que já tem Sem curtida Essa né Galera É uma melhor Do que a outra Aí daí você compra Tudo na loja Ó Essa daí é muito linda Do Edros Aí pra entrar Ó Só você subir Aqui ó Já te Teletransporta Minha galera Muita gente Muita gente aí Tava me perguntando Como é que entra Nessas casas Grande né É só teleportar Ó lá Tá aí na parte Lá de cima Ó Bem arrumado Aí ó Não vou mostrar Com muito detalhe Não minha galera Que eu já fiz Um vídeo Já mostrando Os detalhes Assim da casa Quero ir lá Na cidade Lá Aí ó Tá vendo Então é isso aí Olha que gracinha O dela é o que O dele Do Edros Ih Acho que é o dono Da casa Minha galera É o dono Da casa Ele aqui ó Que é o dono Dessa casa aí O Edros Aí tá aqui O nome em cima dele Ó Tá vendo Já dei a curtida Ali né Já Tá vendo A casinha dele Tá sem curtida Eu dei sorte Que eu encontrei Os donos né Quando eu entro Assim eu não encontro Os donos não Ó esse aqui Botou esse negócio Aqui fora Chimes Vamos dar um like Aqui também Pra ele Tá com 75 Pronto Ih tá chegando A noite Minha galera Aqui também Escurece né Ó lá Aqui fica a noite Também Algumas pessoas Me perguntam isso Aí fica a noite Eu falei Fica Olha essa outra casa Aqui minha galera Ó Que topzera Ó Eu dei sorte Aí que eu vim E tô encontrando Bastante casa Legal Tá vendo Aqui é uma cidade Imensa Agora a minha Tá lá Ó Como você pode ver lá Ó Onde você anda Você não dá pra se perder Não O colega meu Perguntou se não se perde Eu falei que não Nessa parte aqui Que você tá vendo Aqui É do lado Onde você conversa Pula Olha que mudou Hein Acho que quando chega a noite Isso aqui muda Muito top Agora aqui A gente tá na parte Da cidade Ó Aquela parte lá Ó É das casas Né Tipo de vídeo Ó A vila Ó lá Ó a cidade Com as casinhas Né Que é tipo uma vila Eu vou dizer assim A vila fica pra lá E a cidade Fica aqui Aqui é onde você trabalha Você se diverte Lá é o colégio Tem a pizzaria Tem onde você pega Essas frutinhas Pra você ganhar dinheiro Se você não tiver condição Minha galera Pra gastar no jogo Não é preciso gastar não Aqui você pode trabalhar Aqui você pode comprar sorvete Vem Júnior Onde você vai O Júnior vai Ali é o palco Que você pode tá dançando Ali ó Se divertindo Com teus amigos Isso aqui você compra Aquele suco Pra você ter rapidez Pra subir nessas paradas Olha minha galera Agora aqui É o que a gente quer ver Isso aqui que tava Pra inaugural Minha galera Olha a lojinha do Pet Que gracinha Minha galera Eu vou tá entrando aqui Junto com vocês Pô Nem conheci Isso aqui Olha minha galera Que lindinho Caramba Vamos ver aqui tudo Aqui onde tá Os capacetes As paradas Dos fones Olha Top Aqui tá As bolas Coloca As bolinhas Aqui onde você pode Comprar Minha galera Caramba Que legal Olha Filhote Nossa Nossa Amei Minha galera Amei Amei Não sei nem Quanto tá De vídeo 14 Nossa Olha aqui As bolinhas Isso aqui Tá o que Pet super É O valor é esse mesmo Ainda não tem o valor Tem que ter Esse valor Aí de moeda Ó Eu tô com 3 mil e pouco Né Pra poder Comprar Depois quando eu tiver O dinheiro Eu vou vir aqui Comprar outro Aí pode sair Um raro Um comum Ou incomum Pô Incomum É o que mais Tá saindo Né Que legal Cara Poxa O FKXD Isso aqui é o que Isso aqui Eu posso comprar Um Ó Posso comprar Um desse Isso aqui Eu não entendi Será que Esse aqui Minha galera Pera aí Deixa eu entender Isso aqui Tem duas Aqui eu não tô Entendendo Aqui Minha galera Essa parada Aqui Aquela ali Tem esse Eu posso Comprar um Desse Eu vou Comprar um Desse aqui Minha galera Esse aqui Acho que É incomum Né Incomum Minha galera Ah Sim Esse aqui É o incomum Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui É o que Incomum Também Não entendi Acho que Eu vou Comprar um Desse aqui Deixa eu ver Se dá Pronto Ó lá Ficou lá Na minha casa Tá vendo Né galera Aí ali A gente Espera o tempo Ali Pra poder Ele Né Ficar pronto Ó lá Já gastei o dinheiro Comprei um Ó lá Fica aqui Ao tempo Ó Aqui Aqui É se você Assiste um Vídeo Aí Diminui o tempo Senão Você pode Usar as moedinhas Mas eu Vou esperar Vou assistir Vídeo Não Pronto Vamos ver Depois O que vai Nascer Né Aí Eu vou Vim Mostrar Você Tipo A lojinha Ficou Topzera Minha galera Vamos ver Essa parte Aqui Esse gravador Tá um pouco Travando Essa parte Aqui Acho que A gente Não tem Acesso Ainda Sei Nossa Ali ó É o pedido De amizade Que você Quiser Mandar Pro menino Top Viu Gostei Demais Vamos clicar Aqui Pra ver O que Tem Aqui Nesse Robozinho Vamos ver O que Ele vai Falar Aqui Com a Gente Não é Que ele Não Fala Nada Não Pensei Que ele Coisava Alguma Coisa Amiga Ele Ainda Tá Tá Em Manutenção Eu Acho Ele Não Tá Disponível Ainda Não Minha Galera Top Já Gostei Da Lojinha Ficou Bem Organizada Cara Ficou Bem Da Hora Minha Galera Lojinha Ó Negói De Patinha Aqui Ó Que Legal Cara Quem Não Vem Aqui Ainda Minha Galera Vem Aí Quem Não Joga PK XD Baixa Aí Que É Top Agora Eu Não sei Onde Coisa Combi Ó Menina Compou Balãozinho Eu Não Vi O Balãozinho Aqui Ah O Balãozinho Você Pega Minha Galera Você Não Compra Não Pega De Graça Olha Que Gracinha Caramba Vem Júnior Ali É Pizzaria Minha Galera Pizzaria Aqui Ó Que Eu Falei Pra Você Que Vocês Pode Trabalhar Agora Eu Não sei A parada De Que Isso Ali Eu Não Sei Minha Galera A parada Como faz Pra Ih O Balão Subiu Subindo Minha Galera Que Gracinha Cara Vamos 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 Pegar Outro Balão Lá Pra Ver O Que Vem Adorei Pegamos Outro Olha Que gracinha Os balões São os Pets Que Tá Disponível Esse Aquele Car Ali Você Solta O Balãozinho Top Minha Galera Depois Eu Vou Vim Fazer Um Vídeo Mostrando Como É A gente Brinca Com Ele Que Ainda Não Sei Senão Vai Demorar Vamos Lá Pra Casa Lá Que Eu Vou Mostrar Vocês O Pet Lá Vamos Aqui Eu Vou Lá Pra Casa Agora Vamos Lá Vamos Lá Vou Mostrar Minha Coisinha Da Bolinha Lá Que Vai Tá Nascendo Né Minha Galera Muita Gente Me Pergunta Desse Sapato Aí Sapato Eu Comprei Minha Galera Botei Negó Dos Crédito Aí Que Eu Tava Juntando Das Pesquisas E Pois É Aqui Tá Aqui Pra Fazer Tá Vendo Aí Tá Aqui Se Eu Clicar Aqui Vai Mandar Assistir Vídeo Tá Vendo E Vem Com O Balão Vou Soltar O Balão Aqui Minha Galera Será Que Soltar Dentro De Casa Vai Vamos Entrar Aqui Dentro De Casa Pra Ver Se O Balão Some Balão Não Sumiu Não Minha Galera Vamos Soltar Ele Aqui Pra Ver Sumiu Deixa Eu Ver Se Ele Tá Aqui Fora Sumiu Minha Galera Dá Pra Ver Não Some Se Solta Ele Né Junho Então É Isso Minha Galera Dá Mais Um Carinho Aqui Em Junho E É Isso Vou Finalizar Por Aqui Forte Abraço Aí Quem Quiser Me Adicionar E Me Adicionar E É De Gust E É Nóis